Vai ter luta! A verdade é dura, a rede novo apoiou a ditadura! A verdade é dura, a rede novo apoiou a ditadura! A verdade é dura, a rede novo apoiou a ditadura! A verdade é dura, a rede novo apoiou a ditadura! A verdade é dura, a rede novo apoiou a ditadura! A verdade é dura, a rede novo apoiou a ditadura! A verdade é dura, a rede novo apoiou a ditadura! A verdade é dura, a rede novo apoiou a ditadura! A verdade é dura, a rede novo apoiou a ditadura! A rede novo apoiou a ditadura! A verdade é dura, a rede novo apoiou a ditadura! 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 A rede novo apoiou a ditadura!